E todas essas espumas coloridas! Acho que é a vez de alguém tomar um banho! Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Mas pessoal, o que aconteceu? Vocês foram brincar no jardim e Max jogou lama em você, Kira! Não se preocupe! Se você quiser, podemos brincar de tomar banho com espuma colorida! Como você está limpo, não precisa tomar banho, Max! Vamos começar, Kira! A primeira coisa a fazer é tirar as roupas sujas e jogá-las na máquina de lavar! E agora vamos enxaguar o cabelo com água! Eu sei que como você é uma gatinha, não gosta muito de tomar banho na água! Mas você vai ver como você vai se divertir! Claro, Kira! Além de deixar a lama mais macia, a água do chuveiro também serve pra remover a tinta do seu cabelo! Agora vamos tirar as manchas! Vamos usar um shampoo especial pra gatinhos! Ele tem um cheiro muito bom! E ao esfregar o seu corpo com essa esponja, podemos remover todas as manchas, assim! Ótimo! Vou colocar você debaixo da água novamente! Não se preocupe, Kira! Mais cedo ou mais tarde, você precisará se acostumar com os banhos! E você verá que depois do que aconteceu hoje, eles não te assustarão mais! Pronto! Você quer brincar com as espumas coloridas? Primeiro, vamos experimentar uma espuma de cor azul! Não é divertido? Vamos colocar você debaixo d'água pra que você possa usar outra cor! Uau, que divertido! Agora você está azul! Vamos tentar o amarelo! Você parece mesmo um gato limão agora! Mal posso esperar pra ver o resultado! Sim! Agora você está amarela! Vejo que você não gosta dessa cor! Então vamos testar outra cor! Tenho certeza de que você se sentirá melhor com a cor rosa! Porque como o nome sugere, ele tem cheiro de rosas! Você está linda, Kira! Mas é hora de terminar o banho! Então vamos deixar você completamente limpa! Isso vai fazer com que você volte a sua cor original! Agora vamos secar você com uma toalha! Em seguida, podemos te pentear pra que você possa voltar a ser o que era antes! Garantindo não deixar nós e que o seu cabelo fique limpo e macio! Terminamos, Kira! Você está muito limpa! E mesmo sem perceber, você aos pouquinhos perdeu o medo da água! E você se divertiu brincando com a espuma colorida! Uau, meninas! Mas como vocês fizeram tudo isso? Agora vamos ter que limpar a cozinha! Mas acima de tudo, o mais divertido... Vocês! Ruby, pronta? Com você vamos usar shampoo para animais! É fácil de encontrar em qualquer loja! E também cheira muito bem! Agora é hora de se esfregar com a esponja! Então vou tirar todas as manchas de chocolate! Eles não são fáceis de limpar! Agora podemos esvaziar a banheira! O próximo passo é secar bem esse cabelinho! Usando uma toalha bem macia e absorvente como esta! Perfeito! Chegou a vez da Kira! É a sua vez, Kira! Com você vamos usar um shampoo especial para gatinhos! Então, com certeza seu cabelo é tão macio! E agora, vamos massagear esse corpinho! Além disso, cheira muito bem! Perfeito para uma gata vaidosa como você! É hora de secar! Você está se comportando muito bem! Dar banhos em outros gatos não é nada fácil! Pra escovar os dentes! Aqui estão as suas escovas! E agora temos que colocar pasta de dente! Só um pouquinho é o suficiente! Agora você tem que molhar com um pouco de água! Abra a boca, Ruby! Devemos prestar atenção de que limpamos bem todos e cada um dos dentes! Assim! Perfeito! É a vez da Kira! Não preciso mais pedir pra você abrir a boca! Como você viu, você já faz isso sozinha! Pronto! Por fim, basta enxaguar bem a boca! Aqui, meninas! E finalmente chegou o momento mais engraçado! Hora de cuspir a água! Já terminamos! Vocês estão finalmente limpas de cima pra baixo! Olá, Lily! Ah, parece que não temos roleta hoje! Mas não se preocupe, pois teremos uma surpresa muito especial! Vamos abrir o painel! Que estranho! Esta caixa nem está embrulhada! E tem buracos! Olha, pessoal! Está se movendo por conta própria! O que você acha que vai ter dentro? Uau! É um cachorrinho super fofo! Mas está um pouco sujo! Vamos ter que dar um bom banho nele! Vamos lá! Estamos prontos para tirar toda essa lama de você! Quantas coisas! Primeiro vamos usar esse shampoo especial para cães que vai te deixar com o pelo bonito e limpo! E agora é preciso ensabuar bem para tirar toda a sujeira! Com cuidado! Você vai ver que seu pelo vai ficar mais macio e mais bonito! Uau! Tudo bem! Tenha cuidado! Vamos enxaguar você antes de encher tudo com espuma! Perfeito! Vamos com Alex e Lily! Alex, Lily, você sabe o que vem a seguir? Não, Lily, Alex acertou! Antes de podermos brincar com ele, temos que secá-lo! Nós vamos te secar bem antes de você encher tudo com água! Pronto! Espero que você não vá direto para uma poça de lama agora! O que está acontecendo? O que você quer? Claro! Temos que te dar comida e água fresca! Como você tem sido atenciosa, Lily! Pronto! E agora? Vamos colocar esse colar com o nome dele! É verdade! Mas ainda não escolhemos um nome para o nosso cachorrinho! Conte nos comentários qual nome você gosta para o novo animal de estimação do Alex e da Lily! E agora sim, estamos prontos para nos divertir! Parece que ele quer jogar! Não se esqueça de nos dizer o nome que você daria ao nosso novo cachorrinho! Nos vemos no próximo vídeo! Olá, Alex! Olá, Lily! Uau! Não temos roleta hoje! Mas... E aquele cobertor? Vejamos! Está se movendo! Parece que tem algo embaixo! Vocês querem ver o que é? Uau! É uma gatinha! Acho que a acordamos! Você quer que a gente brinque com ela? Mas ela está muito desgrenhada! Primeiro vamos ter que arrumar um pouco! Vamos ver o que temos aqui! Ok! Vamos fazer o cabelo dela primeiro! Que pente podemos usar? Não, Alex! Esse pente é bom para o seu cabelo! Mas neste caso, precisamos de um pente especial para gatos! É importante escovar os gatos de vez em quando para remover todo o pelo que está caindo! Além disso, eles gostam muito! Dá muito gosto! Vejam como ficou bom! Mas ainda podemos torná-la um pouco mais bonita! Este laço ficará ótimo em você! Muito bem! E agora o colar! Lembre-se que todos os animais de estimação têm que usar um colar com seu nome para o caso de se perderem! Pensando bem... Ainda não tem nome! Que nome você daria? Deixe sua sugestão nos comentários! Pronto! Muito linda! Uau! Parece que ela quer alguma coisa! O que você acha que vai ser? Você quer dar um banho nela, Lily? Não! Gatos não gostam de ficar molhados! Mas eles são muito limpos e se lavam lambendo seus corpos com a língua! Você está certo, Alex! Ela provavelmente está com sede! Você sabe o que ela adoraria? Um pires de leite! Os gatinhos adoram beber! Legal! Agora estamos prontos para jogar com ela! O que é isso? Vejam! É Max que também quer jogar! Uau! Parece que a gatinha está com medo dele! Mas Max é muito carinhoso! Tenho certeza que ele quer brincar com você! Viu? É inofensivo! Vamos! Vamos brincar com os dois! E você, não se esqueça de nos dar ideias para o nome da nossa nova amiga! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum 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 T